A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus, és tudo para mim Eu chamo teu nome Jesus, és meu início e fim Jesus, Jesus Jesus, Jesus Sentiu nada só Em tuas mãos estou Em tuas mãos estou seguro O meu esconderijo Em teus braços de amor Assombra do Altíssimo Guardado eu estou Eu chamo teu nome Jesus, és tudo para mim Eu chamo teu nome Jesus, és meu início e fim Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu chamo teu nome Jesus, Jesus Sempre ouves O meu amor Ouves O meu amor Sempre ouves O meu amor 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 Jesus, Jesus 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 O meu amor 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 A CIDADE NO BRASIL